A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve o afastamento do governador de Alagoas, Paulo Dantas, do cargo até o fim do mandato, em 31 de dezembro. Para a Corte Especial do STJ, o afastamento é necessário como forma de interromper as atividades do grupo criminoso e evitar interferências nas investigações. Paulo Dantas é investigado por suposta participação em organização criminosa que desviava o salário de 93 servidores fantasmas da Assembleia Legislativa de Alagoas. Na investigação, são apurados os crimes de peculato e lavagem de dinheiro. A Corte Especial do STJ considerou as informações da Polícia Federal de que o desvio de verbas públicas teria continuado mesmo após Paulo Dantas deixar o cargo de deputado estadual para assumir o governo de Alagoas e que o político teria utilizado o novo cargo em benefício do esquema. O entendimento afirmado pela maioria dos ministros confirma a decisão monocrática da relatora Laurita Vaz e referenda às medidas cautelares fixadas, que incluem o sequestro de bens e valores de vários investigados, no limite de 54 milhões de reais. Ao apresentar o voto à Corte Especial, Laurita Vaz repudiou insinuações e afirmações levianas que relacionaram as medidas cautelares determinadas por ela com motivações políticas. Segundo a magistrada, o advento do período eleitoral não é razão suficiente para adiar decisão urgente e de evidente interesse público. A ministra enfatizou que as medidas cautelares tiveram como base profunda a investigação da Polícia Federal no âmbito da Operação Edema, que reuniu provas como extratos bancários, relatórios de inteligência financeira, depoimentos e imagens dos operadores do esquema em agências bancárias.